A número regimental declara aberta a 14ª reunião extraordinária da Comissão de Segurança Pública da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência informa que estão presentes os deputados Eli Grilo, Bruno Engler, João Leite e Sargento Rodrigues. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovado e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar a proposição da Comissão. Passa a primeira fase da ordem do dia e compreenda a discussão e votação de pareceres sobre proposição sujeitos à apreciação do plenário. Sobre a mesma, o projeto de lei 1067-2015, em segundo turno de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que dispõe sobre a isenção do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e CMS na aquisição de armas de fogo de uso permitido, munições, fardamento, coletos à prova de bala, equipamentos e AP3 por integrantes dos órgãos estaduais de segurança pública. Designo, relatou o deputado João Leite, a quem passo à presidência por se tratar de matéria de minha autoria e também na qualidade de relator da matéria. assumindo o comando dos trabalhos, passo a emitir o meu parecer, parecer para o segundo turno do projeto de lei nº 1067-2015, fundamentação do projeto de lei sob análise, visa isentar os integrantes dos órgãos estaduais de segurança pública, do pagamento do ICMS incidente sobre armas de fogo, munições, fardamento, coletes à prova de balas, equipamentos e AP3 de fabricação nacional, com a intuito de diminuir o custo de aquisição desses objetos. A isenção do imposto somente poderá ser utilizada no limite de duas armas para cada integrante das forças de segurança, ressalvados os casos de furto ou roubo devidamente comprovados em procedimento investigatório oficial. Nós somos, pela aprovação do projeto de lei nº 1067-2015, no segundo turno, na forma do seguinte substitutivo nº 1, ao vencido no primeiro turno. A Assembleia Legislativa do Estado de Mesares decreta, artigo 1º, fico isento do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias ICMS, as armas de fogo de uso, calibre permitido, munições, fardamento, colete à prova de balas, equipamentos e AP3 de fabricação nacional adquiridos por integrantes dos órgãos estaduais de segurança pública. Artigo 2º, senhor presidente, nós vamos interromper os trabalhos por um instante? Parece que nós teremos a votação de uma proposta de emenda à Constituição nesse momento. Estão suspensos os nossos trabalhos. ...ecedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, mediante prévia verificação de que o adquirente preenche os requisitos previstos nessa lei. Parágrafo 1º, que a isenção prevista observará os limites da legislação estadual e será concedida aos integrantes dos órgãos estaduais de segurança pública que usam esses itens como ferramentas de trabalho, assim como aos inativos e aos aposentados. Artigo 4º, alienação das armas de fogo de uso, calibre permitido, munições, fardamento, equipamento, AP3 adquiridos nos termos dessa lei, antes de dois anos contados da data de sua aquisição, a pessoa que não satisfaça as condições e aos requisitos estabelecidos nessa lei acarretará o pagamento pelo alienante do tributo dispensado, atualizado na forma da legislação tributária. Parágrafo único, a inobservância do disposto nesse artigo sujeita ainda o alienante ao pagamento de multa e juros moratórios previstos na legislação em vigor para hipótese de fraude ou falta de pagamento do imposto devido. portanto, somos favoráveis ao projeto pela aprovação do projeto de lei número 1067 de 2015, no segundo turno. artigo 5º, fico acrescentado ao artigo 5º da lei 493 de janeiro de 2011, o seguinte inciso oitavo, inciso oitavo, prestação relativa ao financiamento de armamentos acessórios adquiridos por integrantes efetivos das Forças de Segurança do Estado. artigo 6º, fico acrescentado ao artigo 6º da lei 494 de 2011, o seguinte inciso, inciso 9º, fabricantes e comerciantes de armamentos acessórios. artigo 7º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, portanto, somos favoráveis à aprovação do projeto de lei número 1067 de 2015, no segundo turno, na forma do seguinte substituído número 1, já lido ao vencido no primeiro turno. artigo 5º, está em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão, em votação, o parecer, como vota o autor do projeto de lei, o deputado sargento Rodrigues. Voto sim, presidente. Como vota o deputado doutor Eli Grilo. Quem que está abrindo? Por favor. Vamos sim, seu presidente. Obrigado, deputado delegado Eli Grilo. Como vota o deputado Bruno Engler. Pode insistir, que ele está na estrada. Como vota a sua excelência, o deputado Bruno Engler. Sabemos que o deputado é favorável, mas, lamentavelmente, ele está em deslocamento e não conseguiu acessar. O deputado João Leite vota sim, portanto, está aprovado o parecer. Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado sargento Rodrigues. A presidência vai sugerir a matéria e a votação pelo processo dominado... Agradeço, deputado João Leite, queria agradecê-lo pela relatoria da matéria. Houve, inclusive, uma contribuição importante da própria Secretaria de Justiça e Segurança Pública, deputado João Leite, para que essa matéria chegasse em plenário no segundo turno, constando a possibilidade da aquisição da arma com desconto em folha. O que vai facilitar e muito o parcelamento dessas armas. Além de ter uma redução, hoje, deputado João Leite, de 25% do ICMS, então nós teremos essa facilidade. Isso é algo muito importante num momento difícil que as próprias forças de segurança pública estão passando, uma vez que há aí, deputado João Leite, uma defasagem e a necessidade de fazer a recomposição das perdas inflacionárias. Então, é um momento, enquanto isso não chega, deputado João Leite, é muito importante destacar aqui esse projeto que ele vai possibilitar. Por outro lado, mesmo que o policial, o bombeiro, policial civil, militar, penal, sócio-educativo, ativos e inativos, estivessem, deputado João Leite, V. Exª, que conhece como é que funciona em alguns países da Europa, onde o reservista leva a própria arma para casa, como é o caso dos países menores da Europa, como uma força de um contingente de reserva da própria pátria. Há necessidade de dizer que os riscos da atividade inerente à profissão policial, ela não termina quando cessa a sua atividade, deputado João Leite. Muitas vezes ele passou a vida inteira prendendo criminosos e, ao passar para a inatividade, ele não pode ficar desguarnecido. Então, esse é uma das, eu diria, da forma que nós conseguimos alcançar de forma grandiosa, e que V. Exª aperfeiçoou essa matéria. Então, não se cessa a periculosidade ao ir para a reserva ou aposentadoria. Por outro lado, deputado João Leite, é a ferramenta de trabalho, é a ferramenta de trabalho, como ele precisa dessa ferramenta para trabalhar. Então, é necessário esse apoio do Poder Legislativo. Quero agradecer V. Exª e registrar aqui também o apoio recebido pelo deputado Ilegrilo, nessa importante votação, que é delegado de polícia e entende perfeitamente a necessidade dessa matéria. Sobre a mesa, passa a segunda fase da ordem do dia, compreende discussão e votação de proposições de dispensão e apreciação do plenário. Projeto de lei. Presidência, considerando que os requerimentos 8.406, 2021, 8.407, 2021 e 8.409, 2021, não atende os pressupostos regimentais, a presidência retira de pauta conforme assim determina o regimento desta Casa. A presidência passa a segunda fase da ordem do dia, compreende discussão e a votação de proposições de dispensão e apreciação do plenário. Projeto de lei nº 1.352, 2019, em turno 1, de autoria do deputado Braulo Brás, que declara de utilidade pública o Conselho de Segurança Público Muriáé, no sede do município de Muriáé. O relator desta matéria, o deputado João Leite, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra a discussão. Como vota o deputado João Leite? O deputado João Leite vota sim, seu presidente. Como vota o deputado Elie Grilo? Vota sim, seu presidente. Como vota este presidente, também vota sim. Portanto, está aprovado o projeto de lei nº 1.352, de 2019. Presidência passa, presidência do trabalho, deputado João Leite, considerando que os requerimentos constantes na segunda fase da hora do dia é de autoria deste deputado. Assumindo o comando dos trabalhos, coloco em votação os requerimentos números 8.381, 8.432, 8.433, 8.459, 8.456, todos de 2021, em turno único, todos de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Como vota o deputado Sargento Rodrigues? Vota sim, presidente. Deputado João Leite, vota sim, como vota o deputado doutor delegado Elie Grilo. Vota sim, seu presidente. Portanto, com o voto do deputado Elie Grilo, estão aprovados os requerimentos. Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Sargento Rodrigues. Sobre a mesa, requerimento do deputado Tadeu Martins Leite, primeiro secretário dessa casa, que seja formulado voto de congratulações com a médica legista Aline Brito de Oliveira, pelo brilhante trabalho desenvolvido à frente do Posto Médico Legal de Montes Claros, no 11º Departamento, de fevereiro de 2019 a setembro de 2020. Em votação, requerimento. Como vota o deputado Elie Grilo? Vota sim, seu presidente. Como vota o deputado João Leite? Deputado João Leite, vota sim. Portanto, esse presidente vota sim. Portanto, está aprovado o requerimento. Passa, presidente, os trabalhos ao deputado Elie Grilo, considerando requerimentos de autoria deste deputado e do deputado João Leite. Vota sim, senhor. Presidência, passa a presidência dos trabalhos ao deputado Elie Grilo, considerando a leitura de requerimentos de autoria deste deputado, deputado João Leite. Assuma a presidência e devolva a palavra para a leitura do requerimento ao deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, doutor Elie Grilo. Primeiro requerimento, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, à chefia da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, pedido de previdência para a reformulação e simplificação do processo de promoção na PCMG, evitando-se os reiterados atrás com a sobreposição, sobreposições de processo de promoção, inclusive o tocante à promoção por antiguidade, pelo critério especial conhecido como promoção automática ou por tempo de serviço, de maneira que não seja necessária a sua análise pelo Comitê de Orçamento e Finanças, COFIN, como ocorre atualmente. Mas que, pelo contrário, seja efetivamente automática, desde que atendido os critérios insatisfeitos dos requisitos legais e que não haja qualquer impedimento ou obstáculo para a publicação do ato. Esse é o primeiro requerimento. Segundo requerimento, seja encaminhado ao chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, pedindo informações sobre os processos de promoção pendentes no órgão desde janeiro de 2019 até a Presidente Dato, especificando o cargo, o semestre, ano, do processo. E o critério de promoção a que faz jus se a antiguidade pelos critérios especiais e aposentadoria por merecimento, pelos critérios método profissional e ato de bravura, por invalidez ou pós-morte, e ainda a razão para as pendências. São esses os requerimentos, doutor Elegrino. Coloco em votação os requerimentos. Como voto é o deputado Sargento Rodrigues. Voto sim, Sr. Presidente. Como voto é o deputado João Leite. O deputado João Leite vota sim, Sr. Presidente. Este deputado também vota sim. Considera-se aprovado. Devolvo a palavra ao presidente Sargento Rodrigues. Agradeço o deputado Elegrino. Passa a presidência do trabalho do deputado João Leite para apresentação de requerimento de minha autoria. Tem a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Primeiro requerimento, seja encaminhado o diretor-geral do Departamento Nacional de Trânsito. Denatran, Ministério das Cidades. Ministério das Cidades. Pedir informações sobre o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. 13,709. Eu votei sim. O estrito... O respectivo órgão, uma vez que noticiado por despachantes. O respectivo órgão, uma vez que noticiado por despachantes que o acesso às chamadas de transdigitais os permite conhecer dados de proprietários e veículos apenas com lançamento de identificadores de placa nos campos de busca. Ou seja, a placa de determinado veículo possui acesso a informações como endereço, recibo de transferência, dentre outros. Assim, diando a gravidade do fato, conta com apoio dos pares. Segundo requerimento. Seja enviada a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, Secretaria de Estado de Governo, SEGOV, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Sem placa, pedir para a evidência para que o equipamento chamado de quantificador de DNA seja de maneira urgente, consertada, uma vez que seu defeito tenha ocasionado severos atrasos na conclusão de processo de identificação de corpos no Instituto Metro Legal, em Belo Horizonte. Segundo reportagem, há mais de 20 corpos armazenados no IML. Aguardo identificação entre estes, o da filha da senhora Adnalva Gonçalves Ferreira, de 43 anos, que espera desde o início deste ano. Salienta-se com o equipamento quantificador de DNA essencial nos casos em que não é possível identificar o corpo por papilocopista, antropologia ou odontologia. Grave, hein? O outro requerimento seja realizado à audiência pública para debater a recomposição salarial dos servidores, inclusive administrativa da segurança pública. Ressalte-se que nos termos da ata da reunião realizada no dia 22 de novembro de 2019, assinada por representante do governo, parlamentares, entidades e sindicais de classe, foram registrados os seguintes compromissos em relação às perdas inflacionadas da segurança pública, não repassada desde 2015, 13% na folha de pagamento de julho de 2020, 12% na folha de pagamento de setembro de 2021, 12% na folha de pagamento de setembro de 2022. Ademais, restou ainda consignado o envio para esta casa, projeto de lei que viabilizaria a recomposição salarial em consonância com a legislação vigente. Assim, diante da importância do tema, quanto com o apoio dos pares. Outro requerimento, que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Fazenda, pedido de providência para que sejam enviadas a esta comissão informações solicitadas ao secretário de Oliveira, ao secretário de Fazenda, Gustavo de Oliveira Barbosa, durante a audiência pública realizada no dia 17 de setembro de 2021, com a finalidade de debater o valor total da dívida do governo de Minas Gerais com servidores públicos e militares estaduais em relação especificamente ao pagamento de ajuda de custos, diárias de férias-prêmio, foram apresentadas as seguintes indagações, custo-gastos do Estado com a propaganda oficial, dois, saldo existente em conta bancária, neste caso até 30 de 6 de 2021, três, regulamentação da margem consignada nos termos da Lei Federal 14.131 de 2021, quatro, regulamentação da Emenda Constitucional 98 em relação ao direito do servidor civil e militar de converter essas férias-prêmio adquiridas até 29 de fevereiro de 2004, para aquisitação total ou parcial do saldo devedor de financiamento para aquisição de casa própria. Outro requerimento, seja encaminhada a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Público seja justo pedido de providências para verificar a possibilidade de não fechamento do presídio de Baipendi na região sul do Estado, bem como caso inevitável se citar da medida que os servidores públicos residentes daquela cidade não sejam removidos para unidades longínquas, afetando assim o seu convívio familiar. O outro requerimento, seja encaminhada ao Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, pedindo informações sobre os documentos anexos encaminhados a ex-parlamentar por agentes sociocativos lotados nas unidades em que implantado o modelo de cogestão, especialmente quanto ao objetivo de alcance dos termos de sessão, o expediente encaminhado aos respectivos gestores, assim, diante da importância quanto com o apoio dos pares. Outro requerimento, seja realizada audiência pública. Está botando alguma coisa? Ainda não. Aqui está danado. Ele está discutindo, ele está encaminhando. Qual ele? Ele está arcoindo, está encaminhando. Aqui está difícil. A gente está... Olha aí. O tem danou aqui agora. Nossa senhora, olha lá. É na hora que aparecer, aparece. Entrar de novo. Esse é o meu ano, tá? Obrigado, amigo. Aqui é assim. Aproveitar essa paradinha aqui. O doutor ainda vai filosofar ainda, né? Seja realizada audiência pública para debater com a presença do secretário de Estado de Fazenda, Gustavo de Oliveira Barbosa, e o secretário-geral, Matheus Simões, a situação financeira do Estado de Minas Gerais e conhecer na esteira do princípio da transparência os resultados fiscais. E assim? Ah, estranho aqui. Não vou votar, não. E conhecer na esteira do princípio da transparência, o princípio da publicidade preconizado no artigo 37 da Constituição da República, com os resultados fiscais, ou seja, o saldo encaixa na conta única do Tesouro Estadual, uma vez que mencionado a informação e o impacto desse desenvolvimento no tema, tratado em audiência pública dessa comissão no dia 17 de maio de 2021, quando discutido o não pagamento de ajuda de custos diários e férias-prêmio aos servidores públicos, civis e militares. Na ocasião, o secretário de Estado de Fazenda, Gustavo Barbosa, informou que a dívida com tais verbas remuneratórias chegava a 12,5 milhões, no caso de ajuda de custos, 129 milhões e 800 mil para as diárias, as diárias da Polícia Civil. Quanto às férias-prêmio, o valor devido para 22 mil 825 servidores é de 582 mil 700 milhões, e que o Estado não tinha condições de quitá-la, assim como não havia um cronograma de pagamento, pois estavam priorizando a regularização do pagamento dos salários em dia e sem parcelamento. Contudo, já naquela reunião foi demonstrado que em 2020 o governo arrecadou 500 milhões a mais que no ano anterior e que recebeu 3 bilhões adicionais do governo federal. Em 2021, verifica-se novamente a expressiva diferença para mais na arrecadação do Estado, se comparado no ano anterior, em que somada a expectativa de crescimento da receita com ICMS sobre combustível, 7,5 bilhões de reais. A receita de venda da folha de pagamento provisionada em 2,2 bilhões de reais, além da economia na ordem de 3 bilhões de reais, desde a reforma da Previdência. Também, e eu quero aqui que a consultoria também possa acrescentar aqui, que faltou, a assessoria esqueceu de acrescentar, que no período de janeiro a junho de 2020, comparado ao período de janeiro a junho de 2021, houve uma arrecadação precisa de 8,917 bilhões de reais a mais na arrecadação do Estado. torna imprecidível o debate e o esclarecimento, ora proposto, na consecução dos direitos do funcionalismo público. Dessa forma, quanto com apoio nos pares, na aprovação dos requerimentos, e para tanto, requer ainda a convocação do secretário de Estado, Gustavo de Oliveira Barbosa e Matheus Simões. Esses são os requerimentos, senhor presidente. Presidência, se atendendo a apelo do deputado João Leite, onde se lê convocação, seja convidados o secretário de Estado de Fazenda, Gustavo Barbosa Oliveira, e o secretário-geral de Estado, senhor Matheus Simões, sejam convidados a pedir ao deputado João Leite. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez, todos os requerimentos de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Como vota, sua excelência, o deputado, doutor, delegado Eli Grilo. Excelência, por favor, abra o microfone. Voto sim, senhor presidente. Muito obrigado, excelência. Deputado João Leite, vota sim. Como vota o deputado Sargento Rodrigues? Voto sim, presidente. Portanto, estão aprovados os requerimentos. Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Sargento Rodrigues. Agradeço, deputado João Leite. Deputado João Leite, se fez necessário aprovar novo requerimento, porque o secretário Gustavo Barbosa aqui esteve no dia 17 de maio, e não há como confrontar dados sobre a arrecadação do Estado, já que o governo do Estado trata o assunto a sete chaves. que o governo, deputado João Leite, que ele não apresente aqui o saldo das contas do Estado na data da audiência, mas que ele apresente aqui quanto é que ele gastou, quanto é que ele gasta mensalmente com a folha de pagamento, quanto é que o governo vem arrecadando a mais, porque nós temos um dado aqui, deputado João Leite, que é o dado do SIDFISCO. O SIDFISCO nos passou um dado preciso. O governo arrecadou de janeiro a junho de 2021, comparado com o mesmo período de 2020, 8,917 bilhões a mais. E o governo fez uma economia da ordem de 3 bilhões com a reforma da Previdência. Somado a isso, deputado João Leite, nós temos a folha, que já está anunciada agora para 16 do 5, precisamente, deputado João Leite, conforme já recebemos aqui informação, nós temos a folha, que está aqui, deputado João Leite, é o edital, o edital do pregão, deputado João Leite, 01-2021, no dia 16 do 7, 16 agora, próximas 10 horas, onde o lance inicial é da ordem de 2,2 bilhões de reais. E, além disso, nós temos, deputado João Leite, a previsão de arrecadação a mais, apenas com ICMS de combustível, 7,5 bilhões de reais para este ano. Então, são cifras, deputado João Leite, que precisam ser aqui devidamente esclarecidas. Olha, apenas a venda da folha dos servidores do Estado de Minas Gerais, que é da ordem de 2,2 bilhões, seria recurso suficiente para pagar os 582 bilhões que faltam de férias-prêmio, para liquidar, desde 2016, que a Polícia Civil não recebe as férias-prêmio. Por outro lado, deputado João Leite, também há diferença, há diferença entre a quitação da folha de pagamento no quinto dia, que é algo em torno de 500, 600 milhões. Portanto, daria recurso suficiente apenas com a venda da folha, deputado João Leite. Então, isso é muito importante, e nós precisamos ter os esclarecimentos. Por que convidar o senhor Matheus Simões? É porque ele é o presidente da COFIN. Ele é o presidente da COFIN. Então, nós teremos aqui o secretário da Fazenda e o presidente da COFIN. Então, necessário se faz a presença, e atendendo o apelo de V. Exª, nós faremos o convite às autoridades. Caso eles não venham aqui, podemos utilizar o instrumento de maior poder coercitivo, de maior persuasão das autoridades, que é a convocação. V. Exª tem a palavra. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Acompanhei o embate. O embate sempre muito forte de V. Exª presencialmente com o secretário da Fazenda, mas um secretário da Fazenda convencido de que deveria dar a V. Exª todos os dados. Mas é importante lembrar o cerne daquela discussão na sexta-feira. Qual foi o cerne da discussão? Em 2015, no governo do PT, foi proibida a exibição de saldo do governo. Um decreto que eu espero que essa casa, por projeto de resolução, casse. Mas, naquele momento, o secretário estava impedido. E ele foi totalmente aberto com V. Exª, se colocando à disposição para recebê-lo. V. Exª goza de um respeito muito grande pela forma como defende suas ideias e defende aqueles que hoje passam pela carreira que o senhor passou aí antes. Então, muito pela resposta, a V. Exª, dada pelo secretário da Fazenda, com muito cuidado, que eu fiz essa solicitação, de deixarmos esse canal aberto, de entendimento. Eu tenho certeza, não é? Pela fala do secretário, o respeito que todos demonstram a V. Exª, que eles estarão aqui para dar as informações, que são informações importantes. Eu e V. Exª passamos quatro anos querendo informação. E o governo do PT não dava informação nenhuma. E ainda fez um decreto para não apresentar o saldo das contas do governo por quatro anos. V. Exª foi a Justiça para exigir o saldo das contas e a Justiça não nos concedeu. Nós temos memória, não é mesmo? Muito obrigado. Cumprido a finalidade desta reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião extraordinária, determino a lavatura da ata, encerro os trabalhos. E até a próxima reunião, que, recebo o saldo das contas do governo, E aí Obrigado.